Pelo jeito que eu tô vendo, aquela morena é queima Pelo jeito que eu tô vendo, aquela morena é queima A boiada bananeira, e a lumea que soa prata A boiada bananeira, e a lumea que soa prata Pelo jeito que eu tô vendo, aquela morena é queima Pelo jeito que eu tô vendo, aquela morena é queima Pelo jeito que eu tô vendo Pelo jeito que eu tô vendo, aquela morena é queima Pelo jeito que eu tô vendo, aquela morena é queima A boiada bananeira, e a lumea que soa prata A boiada bananeira, e a lumea que soa prata Pelo jeito que eu tô vendo, aquela morena é queima Pelo jeito que eu tô vendo, aquela morena é queima Tchau, tchau. Tchau, tchau.